Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou... Eu acho que vai ser uma novidade pro canal Eu não sei ainda se eu vou comprar Aqui na cidade vizinha, veio uma marreca motorizada Eu sei que o pessoal, meus inscritos, gosta disso E eu também gosto, né pai? Fazer uns vídeo aprontando, empinar de motorizado Já que de moto não pode, né? Então vamos empinar de bicicleta, galera Então acompanha o vídeo aí Já se inscreva no meu canal, no canal do meu pai O canal do Arthur, que tá ali pegando a carretinha já O canal do Gui Que vai com a gente E bora pra cima, galera Deixa bastante like aí Aí galera, a gente vai colocar a carretinha aqui, ó Pra poder buscar a marreca Não sei se eu vou buscar aí, dá um salve aí Inscreve no canal do Gui Canal das entregas a milhão O da Arthur tem motorizada já, né Arthur? O que você acha, Arthur? Se tiver boa Vamos trazer ou não vamos? Se tiver boa, não acho Igual eu falei, não pode empinar de moto Não empinar de marreca, né? Ah, porque é da BO É mais barato Se o cara aceitar a moeda Aí galera, deixa eu levar na carretinha Porque se tiver boa Eu não vou fazer a viagem à toa, entendeu? Eu já trago ela aqui pra cá, pra casa E vai sair altos videojão Bora pra pista E aí galera, hein? Agora que o Fih chora, a mãe não vê Ah, o Fih chora vai vir também, né Fih chora? Tá lá, rapaziada Vai gravar no videojinho? Vai gravar no videojão Não é videojinho, no videojão Olha o tamanho dele Olha aquele Fusca lá, galera Que coisa linda Fusca preta Nossa Fusca preta Top Tchau 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 E aí galera Acabei de chegar aqui na casa do rapaz Que eu vou comprar motorizada Então vamos ali que eu vou mostrar pra vocês E ver como que tá, né? Pra ver se a gente vai levar Se não vai Se só vai ver à toa só Então vamos lá dar uma olhada nessa marreca Né rapaziada? Salve parceiro aí Claro Olha a marrequinha aqui, ó Eu achei com uns Vemax já Que escapamento que é esse, mano? Esse é o dimensionado da SkaB Race Aí galera Ramaleão Olha que da hora, mano Escapamentinho Mais louco que esse aí Então já tá com o ferro aqui, ó Prometei o pedal Motorzinho aqui pra cilindro Pelo jeito é mosquito Tá aqui em gasolina A bicicleta tá completinha Pra deixar do nosso jeito agora Primeiro eu vou dar uma volta nela Ver se tá filé, né? Pra ver se a gente fecha negócio aqui Ó o banquinho de XR já Garupinha O que vocês acham aí, galera? Novo projeto pro canal Ó, a marrequinha tá inteira, mano Aqui tá filé Agora eu vou dar uma volta ali E eu volto com vocês Aí galera Vamos ligar a marreca aqui Pra ver se Como que tá, né? Acho que eu sei andar, mano É, eu já não sabia, ó Ligar a torneirinha Não lembrava não Vou ligar ali na rua Pra não fazer barulho aqui dentro E aí galera Pintar essa marreca De uma cor chamativa, mano Esse Zaro Você é louco Eu já imagino um monte de coisa já, mano Ai, tô cansado Ai, rapaziada Aqui fora, aqui, ó Mas pega fácil, né? Ah, com peso e gotoa Tem que ser dois motor Olha, olha o escapamentinho Nossa, que da hora, mano Olha, a marrequinha tá forte, galera Não tá falhando, não, mano Aí, afinadinha Olha isso, que gostoso Ah, mano Eu acho que eu vou comprar Olha lá, um landauzão Que louco Ah, galera Acho que eu vou levar, hein, mano Olha aqui Ó Com uma mão, hein Ah, mano Tá afinadinha demais, mano Apaixonei Ô, filé, hein, mano Deixa eu puxar um grau ali Já fiquei com uma mão, já Escapou minha mão Tive que levar sem Mano, acho que eu vou levar, galera Se o parceiro fizer preço aqui, né, leva Faz preço? Ah, então Acho que é minha O que você achou, Arthur? Que você já tem, mano Tá, né, mano Ainda pra nem fazer uns vídeos, né Tirando um pega, um com outro Eu vou abandonar você pelo jeito Então, galera, eu vou negociar ele Daqui a pouco eu volto aí E aí, galera O Arthur já apaixonou, já Quiser trocar, Arthur? Você volta mil Seu escapamento você já vai perder, você sabe, né Olha, o cara já quer um escapamento, galera Acabei de pegar, mano Ah, gostei da marreca Vamos encarretar, velho Será que eu pinto ela de rosa essa semana ou sim? Será que eu pinto ela de rosa essa semana ou semana que vem? Não, se for um rosa bonito, eu deixo Ah, o spray tá em casa Eu já vou fazer mais um vídeo trolando a marreca Se for o carro agora é a marreca Não, sai fora Sai fora Se for uma cor bonita, eu quero Vamos encarretar a bicha E bora pra Marília fazer barulho É, coloca no meio, né Melhor, vai? Ou não? Vê se ela é enter, Arthur Ah, não, é filé Vai tomando vento na cabeça, Arthur Aí, galera, ó Encarretada E vambora pra Marília Eu fecho O que vocês acharam da marreca aí? Entre nós Ah, ficou top, hein, mano Mano, tá afinadinha, galera Tá afinadinha Motorzinho forte, puxou o motorzinho, né Puxou o tourinho de lá Puxou 90 quilos, mano, o motorzinho O Arthur tá fodido, cara O Arthur vai levar uma beiga agora, mano Vai levar uma beiga Pera aí E outra O Arthur, ó, o Arthur tem 70 quilos, viu 70 é nada O que vocês querem ver? 50 Vamos lá, bro Vamos colocar um saco de cimento ainda Galera, ele vai ter vidrão, mano Vai sair cada vidrão louco, mano E a cor? Que cor que vocês querem? É, recomenda aí a cor que vocês querem Não, que rosa Não, só se for um rosa metálico Rosa já é a sua O polimento do motor, esse é por minha conta, hein Ah, só quero ver Eu tenho um palho lá Aí o pessoal lá já vai fazer um polimento no canal dele já Galera, deixa ideia de vídeo aí que a gente tá fazendo Pôr uma da câmera amourada Fazer ela passar uma vergonha Fazer o cabelo lá cheirar óleo Bota mais óleo do gasolina Vai ficar da hora, mano Então acompanha aí que chegando lá em Marília Eu vou dar mais detalhes da marré Que eu vou mostrar mais pra vocês O vídeo não acabou, não Agora a gente põe um sorvetinho, né Pra dar uma esfriada Que tá 47 graus aqui na cidade, né mano Tô suando na sombra Ó, que milagre Quem pagou? Quem pagou o Emerson? O Emerson O nosso patrão, né moleque? Coitado Pra nós ele paga Muito mais, sabe Mas dente, podre sem raiz, dói? Coitado E aí galera É a marreca aí, o que vocês achou, mano? Agora eu vou mostrar mais detalhes elas pra vocês Elas não, né? Ela pra vocês Mano, esse escapamento, mano Que escapamentinho da hora, mano Eu vou colocar o original Vou dar um roleque original Aí depois eu coloco isso pra ver se dá diferença, entendeu? Só se eu andar só com esse escapamento, galera Eu não vou saber se dá diferença mesmo se escapa ou não Aí eu vou fazer um vídeo só falando sobre esse escapamento pra vocês Pra ver se ele dá diferença mesmo, né? Vou colocar esse escapamento na marca do Arthur Pra ver se solta a mesma marreca Ou se é só falado, né mano? É, é amarrado, senhora É, porque a marca do Arthur tá um pouco amarrada Então né, vai ver se o escapamento vai ajudar mesmo Como o pessoal fala Aí galera, agora eu vou mostrar mais de perto pra vocês, ó Ela é aquele garfo Não sei como chama esse garfo É um garfo diferente Ó, é cubo de freia-disco Esse garfo é original de sandal Mas não sei qual modelo É mesmo? Ah Tem aquele que é mais larga Tem aquele que é mais larga Que ele é meio fino e vai alargando assim as pontas E tem o mais padrão, né? É, é verdade mesmo É, eu tô com os pneuzinhos de cravo, galera Daqui a pouco esses pneus já vai pro saco já É, você vai e já foi, ó Dá pra não fazer um borrachão Vai fazer um borrachão, é verdade, hein? Vou fazer agora Fazer um borrachão Ó, a corrente O cara colocou um pouquinho mais grossa já Que é a original que vem quebra Coroa original A original não dura Não dura, mano Não aguenta, mano Essa aí é reforçada igual a minha Bem melhor, mano Não estoura nada Então, o banco tá inteirinha Não tá rasgado O tanque tá inteirinha Não tá muito amassado ainda, né? O motor tá zerinho O senhor tá muito sujo Vou dar um talento isso aqui, ó Essas tampas eu vou limpar elas Que é polida Tá com ferro aqui Depois eu quero colocar um pedal Se eu sou um pouco mais pesado Daí fica mais difícil Um pouco? Um pouco muito, né? Depende Um pouco muito O seu um pouco Com o meu pouco É diferente É o dobro É o dobro, Arthur E a marreca dele ainda vai tomar pau, viu? E a marreca dele ainda vai tomar pau, mano Vai tomar pau Antes de mexer Ah, ele tá até triste, ó Se você for com os cavamento original Acho que dá pra acirrar Tem o peso É, tem o peso Tem isso Vamos agora, então Vou trocar essa mesinha também Que tá muito feia Vou ver se eu consigo abaixar ela Essa mesinha tá bem de cor Tá horrorosa Tá muito alta, mano Essa mesinha não é assim? Tá forte também Eu vou ver se for mesmo Vou pintar esse quadro, galera Então deixa a dica aí Pra mim tá pintando esse quadro Vou tirar esses adesivos aqui feio Você vai pedir opinião de cor? Vou, é O pessoal vai deixar No comentário aí Que cor que você quer? Amarelo poste de ônibus É, esse é a amarela aqui? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Nossa, verdade, hein Acho que ia ficar louco Amarelona, hein, mano Usaram o preto limpinho Mano, vou ver pra pouco Nossa, fica top Motorzinho preto Então, é tudo no preto O quadro amarelo, né E o quadro amarelo Amarelo Pode ser mesmo, galera Amarelo O motor precisa limpar Rosa o Arthur já tem É, rosa o Arthur já tem Azul o Arthur também já tinha, né, Arthur? Ah, mas azul já foi, então Ah, mas não assim Deve ser diferente, né? Mano, se você pintasse aquele azul Que era o meu primeiro azul, lembra? Essa aqui era bonita, hein? Primeira vez, mano Aquele lá Aquele era show Aquele vermelho que o Arthur Deu também era bonito Qual, né? O vermelho que era igual Da minha supra Verdade, mano O vermelho da minha cara É pigmentado Então É, eu vou ver Tem que trocar esses freios também A capacidade já tá ficando gasto O cabo de aço Com o tempo eu vou dando um talento nela De um dono, né? Ó, mas já tem as luvinhas Já tem o O arquinho com o retrovisor Vou colocar um retrovisor Bolinha Eu tenho que colocar o freio da frente Porque eu não gosto Tem freio da frente Ah, é bom É bom, mano Eu não uso, mas assim É que eu não uso Porque eu acho bonito O aro todo É, eu também acho Mas ajuda, mano Ajuda pra comba, mano Ainda mais que nós Que hoje já tá correndo É Só o freio vazio Não dá, mano Desiliza Então, mas Deixou bastante ideia de vídeo aí Comenta aí abaixo O que vocês tá achando É, tem que comprar o pneu Que eu já falei Que o pneu tá Tá igual barriga de cobra Tá liso Chegou a chorar na hora Que nós falamos pra esse pneu Porque na época Na minha época O pneu era 30 reais, mano Agora é o dobro 30 reais é um pneu Dobro ou um pouco mais É quase de moto Não, antigamente Depois de moto É Nem puxa pelo peso E, cara, o que vocês acharam do vídeo O que vocês acharam da Marreca? Comenta aí, mano A Marreca é simplinha Tá precisando de um dono Precisando de um talento Mas aos poucos Vai ficando do jeito que a gente gosta Vai ficando da hora Quem sabe eu não coloco o Dory aqui também Nossa, aí vai ficar louco, hein? Vai ficar top, mano Coloca um escapamentão solcando Vamos ver, né? KS também Um KS Vamos projetão da hora, mano Já que eu não posso comprar uma RD Eu vou comprar uma Marreca motorizada Que é a mesma coisa Ela anda igual? É, se for igual a sua primeira RD Essa aqui anda mais É, é igual Essa aqui anda mais Eu nunca vi uma RD Nossa, aquela minha RDzinha, galera Era amarrada, mano Mas depois que eu mandei regular E ficou bala Ela tava falta, mano Não, ela não dava Deu um couro na... Na ML que eu tinha, mano Eu dou palco uma ML 535 Tô no total Ele tava na descida Eu tava na subida, mano É, é Ô, galera Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa bastante like aí Deixa ideia de vídeo Ideia de cor pra Marreca Inscreva-se no canal dos meninos Que vai ter na descrição, beleza? E até o próximo vídeo É isso aí Falou Valeu Fui Música 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 Música